Você tem pressa? Enquanto uns esperam apressados na fila de um banco, no trânsito ou no mercado, milhares de pessoas aguardam por uma doação de órgãos. Não há tempo a perder. Diga para sua família que você é um doador. Semana Nacional da Doação de Órgãos. Uma campanha ProRim. Com sua ajuda, salvamos vidas. Apoio RBS TV